A Câmara de Rio Preto está em recesso parlamentar. Durante esse período, não são realizadas sessões ordinárias e protocolo de novos projetos. Durante o recesso, a diretoria legislativa faz o balanço dos projetos apresentados, das leis aprovadas e arquiva os documentos do último ano. Os vereadores e Poder Executivo podem protocolar novas propostas a partir do dia 13 de janeiro. E a primeira sessão ordinária do ano será realizada no dia 26 de janeiro. O atendimento nos gabinetes é das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. Lembrando que para entrar aqui no prédio da Câmara Municipal, é preciso estar de máscara e obedecer as regras de distanciamento social. Mariana Dair para a TV Câmara. Mariana Dair para a TV Câmara.